Fala galera, beleza? Mais um dia aqui na Feira dos Carros. Olha como é que a feira tá bonita hoje aí. Primeira feira de 2023, muita opção de carro bacana. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, clicar no joinha. Boa, boa. E aí, Major? Olha aí uma fiorinozinha bacana aqui, ó. 2005, 1.3, 27, 900. Difícil de ver na feira, viu? Olha que bonitinha. Palhozinho quente também. Palhozinho quente, topzinho também. E aí, meu querido? Só o ouro, hein? Preço tá bom, hein, Macho? Mostra lá teu telefone aqui. Olha aí, galera. Olha o telefone do rapaz aí, ó. 2003, telefone aí, ó. 14.900, completo. 14.900, palhozinho. E o quente? Olha o Peugeotzão filé aqui também. Peugeot 2014, completo. 42.000 reais. Câmbio manual, viu? Com a Hilux, hein? Hilux 2015. Essa aqui tá sem o preço, viu, galera? Sem o preço essa aqui. Só o telefone. Tem interesse na Hilux? Chama no Zap 2015. Seguindo aqui. Olha o Prismas em filé aqui também. E aí, Major. Olha o Prismasão top aí, galera. 2018. LTZ, viu? Cadê o telefone dele? O telefone tá ali não, né? Tá? Ah, é porque ele tá escondido. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu abrir aqui, pera aí. Aí, agora sim. Olha aí, galera. 2018. 63.900. LTZ, viu? O LTZ mais top da categoria. É o Prismasão. Roda, liga, leve. Show. Esse é manual ou automático? É manual, galerinha. Só o ouro. Obrigado, meu querido, pela atenção, viu? Deus abençoe. Então tá aí, galera. Gostou? Chama no Zap. Olha o Sienazão também. Siena. 2013, barra 14. Cadê o preço? Estação preço, galera. Seguindo aqui. E aí, meu querido? Você tá bom? HB20zinho também, filé. HB20 aí, 2014, barra 15. Completão. 42.900. Tá aí o telefone do dono. Bacana, hein? HB20zinho hatch. Olha que golzinho bacana. Golzinho. G5. Tá com as rodas, liga, leve. Bem bonita, hein? E o preço também tá da hora. 2009, barra 10. 1.0. Vidro, trava e alarme. Entrou elétrico, né, galera? 22.900. 22.900. Essa joinha aí, ó. Olha que top. Essas rodinhas. Ficou bacana, hein? Casou bem. Ó, um golzinho bacana aqui também. Golzinho. G4. Um G4zinho da hora aí. Rodinha, liga, leve também, viu? Preço bom, viu? 16.500. Ó, tá? Sei não, mano. Ele ali. 2006, vidro, trava e alarme. 16.500. Preço bom também. Tem roda, liga, leve também, viu, galera? Show. Ó o Voyage, mais bonita. O Voyageão. Voyageão chique. Modelo, esse aqui é G6 ou G5? G5. Ó o telefone do dono aqui, galera. 2009, barra 10, 1.6. Completo. 28.900. Roda, liga, leve também, viu? Rodinha, liga, leve. Pô, massa, os caras tudinho com rodinha, liga, leve, hein? Olha aí, galerinha. 128.000 rodados. 128.000 rodados. Só o ouro. Gostou? Chama no zap. Meu querido, obrigado pela atenção. Boa sorte. Amém. Então, gostou, galera? Voyageão. Preço bom. 1.6. 28.900. Tá aí, ó. Tá, tá? Vamos seguindo aqui na feira. Ó uma tora, o Zona Filé aí. 2017, 79.000 reais. E aí, meu querido? Você tá bom? Bom e bonito. E essa joia aqui? 2017, galera. 79.000 reais. 1.8 flex. Show. Essa é manual ou automática? Automática. Automática, né, mano? Topzinho, hein? Obrigado. Ó a nova estradinha aí, galera, também. Nova estrada. Essa aqui é cabine simples. Ó o telefone do dono aí. Lembrando, DDD61, viu? Quer falar com o dono? Coloca o DDD61. Essa aqui, 94.000. 18.000 km rodados só. Baixo KM. Olha que top. Ó a estrada de 1.4 aí. Vendo? E aí, meu querido? Você tá bom? E essa joia aqui? 2012, barra 13. 1.4. Basiquinha. E o preço? 37? 37.500. 37.500, galera. Tem interesse? Olha o telefone do rapaz. Coloca o DDD61. A carroceriazinha da bichinha. Ela é basiquinha, né? É básica. Básica. Só o ouro. Obrigado, viu? Nada. Obrigado, meu querido. Então, gostou, galera? Tá aí, ó. 2012, 13. Telefone tá na tela. 1.4. Vamos seguindo aqui. Rapaz, agora o sol arrochou, viu? E aí, Major? Olha aí, galera. 2018, barra 19, 1.6. Renault Logan, viu? Loganzinho, 1.6 completo. 94.000 km rodado. Rodinha liga leve também, viu? Acho que não tá o preço aí. E o preço dele, macho? 49. 49.000, galerinha, ó. Só o ourinho. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Claro. Olha a relíquia, zona top aqui, galera. C10. C10, zona aí, ó. C10, 76. E aí, meu querido? Bom? E o preço dessa joia? 80. 80? Essa aqui tá top, hein, mano? Diferenciada. C10, galera. Difícil de ver demais, mano. Acho que eu contei nos dedos esses carros aqui que eu vi ele. Olha aí, galera. 80.000, C10. Revitalizada, né? Reformada. Tá aí o telefone do rapaz, ó. Aqui é uma relíquia, viu, galera? Venda ou troca. Venda ou troca. O homem chega a estar sossegado ali, ó. De boa, espação, mano. Parabéns pelo carro, viu? Obrigado. Obrigado. Que é doideira, viu, galera? Olha aí. É diferenciada, mano, ó. Linda, linda. E aí, macho? E aí, primão? E aí, macho, ó. Você tá bom? Olha a Marcezinha. E aí, meu querido? Só alegria? Olha a Marcezinha aí, galera. Esse aqui era SAMU. Já salvou muita vida, viu? Renault Marce 2.5, furgão 2012. Vidro, trava, direção. Ar-condicionado, chique. Documento ok. FIP 90. Rapaz, tá pedindo 75. Aceita ou troca? É uma bichona aí. E ela tá feita furgão, viu, galera? Tipo balzão, ó. Furgãozão aí. Tem interesse, ó. Só mandar uma mensagem. Caiu o telefone. Mostrei o preço. Olha a bichona aí. Show, hein, galera? Ó, moleque. Tá difícil de ver aço. Tem o primeiro astro da feira. Primeiro astrazão, ó. 2010-11, 2.0 completo. Telefone tá aí na tela. Só faltou o preço. Vamos ver se o preço tá anotado aqui do outro lado. Vamos ver aqui. Não tem não, galera. Eu vou ficar devendo o preço do astro pra vocês, ó. Não tem o preço. Tudo bom, meu querido? Não tem o preço aqui. Tô querendo saber também. Só tem o telefone. 2010-11. Liga pro cabo aí que ela aparece. 2.0. Olha aqui outra HR-V zona aqui, galera. 2015. Tá aí, ó. Também não tem o preço, galera, aqui. Faltou a tinta da caneta pra botar o preço, galerinha. Não tem preço. Fica devendo. Tem interesse no carro? Chama no zap. O telefone tá aí. Seguindo aqui, ó. Olha o Cronos aí também. 2019-20, 1.3 revisado. Só o ouro. E aí, meu querido? Você tá bom? E essa joia aqui, qual o preço dele? 65,960. 65,960. Tu que tá com o Astra lá também? Não. Tem um rapaz lá querendo saber o preço. Ó aqui o Mobzinho também, galera. Mobzinho. Só 10 mil quilômetros rodados, viu? 2021 completo. E o preço? 51,900. 51,900. Carro zero, viu, galera? Mostrar ele por dentro aqui pra vocês. Olha que topzinho. Cheirando a nu, viu? Gostou o telefone do rapaz aqui, ó? Lembrando, DDD61, viu? Obrigado, meu querido, pela atenção, viu? Tem golzinho também, galera. Golzinho. 1.6. 2012. 1.6 completo. Golzinho bacana também. O golzinho tá com vocês também? Tá. E o preço? 34,800 com o IPVA 2023 pago. 34,800, galera. 2023 na mão, no ponto de transferir. Ó o telefone do homem aí de novo. 1.6 2012-13, modelinho G6. Obrigado, gente. Ó a estradinha bacana aqui também. Acho que daqui a pouco vai vir chuva, hein? E aí, meu querido? Só alegria? E aí? Feira zona bacana hoje. Ó a estradinha bacana aí, galera. 2.016, completa. 52,500. Só o telefone do dono aí. Cabinezinha simples, viu? 85 rodados só. Tá bacana mesmo. 4.0. Só alegria. Aceita, troca ou é só venda, meu? A maioria é venda, né? Troca também? Vou filmar agora. Ó aí, galera. Gostou? Aceita, troca, viu? Você que quer trocar de carro em 2023, chama o homem no zap. É bom de negócio, viu? É a spinzona? É. Ó aí, galera. Spin chique, viu? Essa é em cinco lugares. Spin 2020-21. Marra 21, 64,900. Cinco lugares. Câmbio manual. Aceita ou troca também, viu? Ó aí que top. Câmbiozinho de seis marchas. Só alegria. Tá bonito. Obrigado pela atenção, viu, meu querido? Valeu. Falou, meu amigo. Bom dia. Ó um Unozinho bacana também. Uno Sport 1.4 completo. 39,900. Unozinho Sport completinho. Até roda, liga leve. Tem, viu, galera? Completinho. Rodinha, liga leve. Só alegria, ó. Uma Tuxo Turbo. Tuxo da nova, galera. 2019. Com teto solar diferenciada, viu? 115,900. E aceita a troca, viu? Ó aí. Mano, esse carro é doideira, viu, galera? Vai por dentro. Ó aí. Show. Bacana, viu? Diferenciada mesmo. Olha, gostou? Chama no zap. 115,900. Tuxo Zona. Ó o Pajero TR4 aí, galera. Pajero TR4. Linda, linda. 2013. Automática. 116. Aceita a troca. 62,900. E aí, meu querido? Olha que top. Automática, viu, galera? Da hora, hein? Ó o Quid. Quidzinho 2020 completo. 43,900. Tem também Renault Quid. Ó aí, galerinha. Muito obrigado. Se você me acompanhou até aqui. Tamo junto, hein? Linda feira. Daqui a pouco vai vir chuva aí pra dar aliviada nesse calor. Muito obrigado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.